Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Se foi obra da casa eu não sei Já que a gente não teve intenção Eu e você no quarto se amando e o destino brincalhão O seu peito, seu jeito de fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Se foi obra da casa eu não sei, já que a gente não teve intenção Eu e você no quarto se amando e o destino brincalhão O seu peito, seu jeito de fazer amor Não sai do meu pensamento Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Era só um lance passageiro, foi só um pico e foi ligeiro Mas deixou saudade, deixou saudade no coração do vaqueiro Meu parceiro Murilo Autopeça Edivan Mobi, vestido bem toda maqueirana com a sua marca Ecos Meu parceiro Neves Viagens de São Paulo Rafael Divulgações Equipe dos Forrozeiros Meu parceiro Rafael Alves Meu parceiro Gleison CD Moral de Botiria Dama Cyber Game, o Thiago Moura Meu parceiro Val Bernan Rote Carrabelo Cuidando bem da minha, da sua, da nossa visão Matheus Bagazzini Junto e misturado com o Zé do Fole Larca Murilo Divulgações Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando toca os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando toca os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração é todo seu E já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda cinderela A minha linda cinderela Rita Encosta Rita Encosta O pastor Rita Encosta E o Ribeck diz A marca do sucesso Meu pastor Sueli Representações Israel Representações E minha galera de São Paulo Pare dois dos primos Do Rio de Janeiro junto com Zeno Foli Vai Zeno Foli Zeno Foli Larissa Cabo Alisson Marinho Equipe Os Forrozeiros AP Produções Júlio Fonseca É que as novinha daqui não se bate quando lá Já tô tudo malucona tão querendo duelar Então aumenta o paredão pra ver quem é a mais gostosa Jogabajx Joga, joga Joga o rabetão pras invejosas Joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga, joga o rabetão pras invejosas Joga, joga, joga Esse duelo aqui tá quente e tá vim longe de acabar Esse duelo aqui tá quente e tá vim longe de acabar E aí Desce devagar Sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Dentinho Lima, L Estúdio Joga na cara das inimigas, vai Equipe João Son Mauro Torres, Aldo de Cedês Pareidão Nino Bala É que a novinha daqui não se bate com a de lá Já tô tudo malucona, tão querendo duelar Então aumenta o paredão pra ver quem é a mais gostosa Joga, joga o rabetão pras invejosas Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar Esse duelo aqui tá quente, tá bem longe de acabar E aí? Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, sobe devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar, devagar, devagar Desce devagar É Liza Costa É o pai dela É o pai dela Só porque tô neguinho Moro no barraquinho E vamos brincar De amar somente eu e você Cabeça pancadão Dela Só porque tô neguinho Só porque tô neguinho Moro no barraquinho E fala pro teu pai E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar Se quiser casar eu caso E vamos brincar De amar somente eu e você Meu parceiro Jesus Alô Tiago Divulgações Meu parceiro Beni Publicidade Márcio CDs Marcario CDs CD Alimentos E aí Portes De Rodolfo Fernandes Tamo junto Meu parceiro Val Bernan Itainã Da Oste Carrabello Loeste Amorim O Moral Pareidinho Tais de Filhos Elisa Coça Nelson Felipe Guerra Maredão Cabuloso Carreta Moço Flo AP Produções L Studio Meu coração Tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar Tem um rimar Dentro de mim Que só atrai amor ruim Você não me atende Eu gosto Você me dá bolo Eu gosto Me faz de gata e sapato É aí que eu gosto Quando você ilude eu gosto Quando você mente eu gosto Quando me bloqueia É aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Meu parceiro Maru Torres, MD Sate, Paco Veículos, Parisinha Sem Noção Lopes Construções, Vitano CD, Jaracatia, Flex CDs, Lisa Costa Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta me faz chorar Tem um imã aqui dentro de mim Que só atrai a morrinha Você não me atende, eu gosto Você me dá bola, eu gosto Me faz diga, fiz sapato É aí que eu gosto Quando você ilude, eu gosto Quando você mente, eu gosto Quando me bloqueia, é aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Mas é você que eu quero, é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero, é você que eu quero Fabrício Motos de Alto Santo Carreta LL de Pau dos Ferros Equipe João Som Na Edson Produções Equipe Caçofarras Sou mais digital O Edson Produções Carreta Moçaflor Equipe Os Corrozeiros Semidivulgações de Pagajus Fernando CD Jacopiara Fico da Mídia Laerte Amorinha Lá vai minha saudade Beber uns anones Já vê se há vontade de te ver Some de uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Comanda enxedo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Paredinha Sem Noção Lopes Construções Equipe Johnson Hudson Produções Edson Produções Fico da Mídia Fernando CD Jacopiara Lá vai minha saudade Beber uns anones Já vê se há vontade de te ver Some de uma vez a minha cabeça Eu já tô vendo a sua de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Comanda enxedo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Paredão Pais de Filhos Equipe Caçofarras Equipe João Som, Somais Digital A Edson Produções Paredinhas Sem Noção Flexi Day Paco Veículos Mauro Torres Paredinha Pais de Filhos Paredão do Hulk de Pau dos Ferros A Fé Produções Elisa Costa Da Edson Lima Paredão Pais de Filhos Equipe Caçofarras Flex CDs Paco Veículos Mauro Torres Paredinhas Sem Noção Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se criagar E depois... Ah, sei lá! Uma suíde para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa E aí? Me leve pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Terei o seu amor eternamente Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Apogar as mágoas e depois se embriagar E depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Terei o seu amor eternamente Equipe João Son, Ítalo CD de Aracati Paredinha sem noção Fabrício Motos, Maedson Produções Paredão Pais e Filhos